A força que vem do teu espírito A força que faz uma igreja Eu Se pudesse encerrar agora Eu já estaria satisfeito Eu vi meu cunhado Em pé Declarando o amor de Deus Louvando a Deus E devolvendo toda a honra Para o Senhor Vamos aplaudir a Deus por isso Vamos dar um aplauso a Deus Eu sei a dificuldade Eu sei a dificuldade E Eu prometo que Serei muito breve Eu só queria dar um testemunho De 30 segundos Sexta-feira Fomos para Itaberaba Eu e minha esposa Pastor Lúcia E tínhamos combinado De um evento Estarmos lá Numa administração com o pastor Zorinha Com a missionária Amanda E Eu fui acometido De sexta para sábado De um mal Terrível Fui para o hospital Não conseguia mais pisar Não conseguia mais Colocar o pé no chão Gritando O médico Médico dando soro Internado no hospital E não passava dor E eu clamando a Deus E eu não conseguia Colocar o pé no chão Atacou tudo E eu só clamava ao Senhor Misericórdia 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 E Naquele momento Eu vi Entrar pelo hospital A minha esposa Tinha ligado Para eles Pastor Adelito Entrou Me apoiou Porque Eu não conseguia mais andar Eu não conseguia Me apoiar Sobre as pernas Foi muito sério Nos momentos difíceis Da vida Não conte Com o remédio humano Conte com o milagre De Deus Na sua vida Naquele momento Quando eu fui tirar Uma chapa Para ver o que Eu estava gritando Tanto que era Eu lembro que Eu não podia Esticar a perna Fui carregado Por dois homens Depois ele me carregou Na escada E não foi fácil Me carregar Eu tenho visto E hoje eu estou aqui Amém Para a honra E glória Do Senhor Jesus Amém Eu vou ser breve Eu vou até tirar o relógio Para o horário E não passar Não vou cansar Mas eu queria dizer Que quando A Joelma Me pediu Para falar algo De Deus Eu fui buscar Eu fui buscar Algo de Deus E comecei A anotar E falei Deus O que é Que o Senhor Quer Que eu fale Na noite De ação De ação De graça De graça Em 10 15 minutos O que é Que o Senhor Quer É o complemento De tudo isso Que aconteceu Hoje aqui O Senhor Me deu Esta passagem Eu queria fazer Uma reflexão rápida Eu E você Nós Por tudo Por tudo que o Senhor Tem feito Na minha vida Na vida Da minha família Pai Obrigado Senhor Obrigado Por cada vida Que está aqui Agora Abençoa Cada vida Que está aqui Abençoa Esses minutos Também Que vamos falar Da tua palavra Porque eu estou aqui Não para entregar Nada de mim Mas aquilo Que tu queres Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A passagem Vocês conhecem Lucas 10 38 Quando ela estava Falando aqui Ela falou Parei de ser Marta E quem já não Ouviu falar De Marta E Maria Mas eu falei Deus Por que é que eu tenho Que rapidamente Falar de Marta E Maria É porque Esta passagem De Marta E Maria Aconteceu Na cidade De Betânia E estava Localizada A 3 quilômetros Do Monte Das Oliveiras Em Jerusalém E eu fui pesquisar Era uma aldeia Em que o mestre Diversas vezes Se hospedara ali Logo A família De Lázaro Marta E Maria Ocuparia Um lugar Cativo No coração De Jesus E é a primeira Mensagem Desta noite Deus Quer um lugar Cativo No seu coração Amém Não é só um pouquinho Como o pastor Como o pastor falou Deus quer um lugar Cativo Um lugar Só dele Jesus Ele volta De uma jornada Estava lá Contando a parábola Do bom samaritano Ele se dirige Se dirige Para a Betânia E ele é recebido Por quem? Marta E Maria A casa É de Marta Quando nós convidamos Alguém Para entrar na nossa casa O que é que nós fazemos? Vamos receber Vamos arrumar a casa Porque o dono É que faz A recepção É verdade ou mentira? Não é? E Marta Fez isso Marta Ela preparou Tudo Mas Marta e Maria Tiveram Um comportamento Diferenciado Irmãs Cada uma De uma maneira Mas Deus Quer nos ensinar Algo nesta noite Como deveria ser? Como lidar Com o mestre Dentro da sua casa? Como Deus está dizendo Nesta noite Eu quero te servir Aleluia Mas eu quero Que você seja Sincero comigo E é essa Sinceridade De Maria E eu estava Fazendo algumas Anotações Quando você Vê essa passagem Lucas 10, 38 Começa assim Caminhando Jesus E os seus discípulos Chegaram a um povoado Onde certa mulher Chamada Marta O recebeu em sua casa Maria Sua irmã Ficou sentada Aos pés do Senhor Ouvindo A sua Palavra Marta Ela estava fazendo Um monte de coisa Ah, mas todo mundo Critica Marta Nessa passagem Ela deveria parar Não Ela estava preparando O que tinha de melhor Para o convidado Ela estava preocupada Em oferecer o melhor Para ele Mas Maria Não estava Fadigada Maria Parou para sentar Aos pés Do Senhor Nessa noite O Senhor Pergunta Para mim E para vocês Você está preparado Para eu entrar Na sua casa? Glória 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 a Deus Muitas vezes Nós pedimos Deus Eu preciso disso Deus Eu preciso daquilo Mas Se ele chegasse agora Estaríamos preparados Acordados Sem sono Para prestar atenção Na palavra do mestre Lucas 40 Está escrito assim Marta Porém Estava ocupada Com muito serviço E aproximando-se dele Perguntou Senhor Não te importas Que minha irmã Tenha me deixado sozinha Com este serviço Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta Marta Você está preocupada Inquieta Com muitas coisas Muitas vezes Eu sou Marta Você é Marta Porque nós Nos inquietamos Com coisas da terra Muitas vezes Pedimos a Deus Deus Traz a minha família Para servir ao Senhor E quando Deus Chega perto Para fazer o milagre Nós estamos preocupados Em arrumar isso E fazer a outra coisa Não damos a atenção Que Ele merece E nesta noite O Senhor está perguntando Por que tanta inquietude? Por que não paramos Para simplesmente Ouvir o Senhor Abrir a palavra Ouvir a mensagem De Deus Não é nada diferente Do que Deus ensinou O Senhor é humilde Maria Maria conseguiu compreender Que o amor de Deus Estava diante dela Em pessoa O próprio Criador Estava ali Sentado Certamente Maria ao se aproximar do Mestre Ouvindo as suas palavras E ouvindo as suas palavras De vida Ficou Paralizado Deus Só tem Palavra De vida Para mim E para você Deus não castiga Deus abençoa O castigo Ele vem Ah, mas nós temos maldições Na Bíblia Sim Para quem não obedece A palavra do Senhor E eu por muitos anos Desobedecia A palavra do Senhor Eu por muitos anos Vivi no mundo Da mesma forma Que o pastor falou O pastor Carlinhos Bebendo Fazendo coisa errada Até que um dia O Senhor me chamou E falou Eu quero você Comigo E para mim E hoje eu vivo Para Ele E ando Com Ele Dia E noite Sabe o que Deus Espera de mim E de você Sinceridade de coração Eu estava falando Agora há pouco Ali na entrada Sobre o coração Não importa a roupa Que eu tenho Não importa o carro Não importa nada Porque nós somos Mordomos Nós estamos só Tomando conta Disso aqui Porque nós não Somos aqui A nossa vida É eterna Ao lado do Senhor E temos que Tomar uma decisão Servir ao Senhor Ah, mas eu quero Servir ao Senhor Só quando eu tiver Tem velhinho E quem falou Que você vai Envelhecer Para servir ao Senhor Ele quer o teu coração Agora Ele quer a tua atenção Agora Ele quer dar O milagre Para você Agora Aleluia Marta fazendo Sacrifício De religiosidade De maneira alguma Ela queria parar Sabe o que ela queria fazer? Ela queria ajudar Jesus Tem hora que eu e você Fazemos isso A gente pede o milagre E quer ajudar Jesus A gente entrega Na mão dele Mas fica segurando Senhor faz Mas como eu quero Não Deixa ele fazer Do jeito que ele quer A hora que ele quer Porque ele sabe O que é melhor Para mim Para você E eu estou morrendo Porque eu sei Que o tempo passa Nós não precisamos Ajudar ao Senhor Porque quando Procuramos ajudar A Deus Nós nos distanciamos Ele não precisa Da nossa ajuda Ele precisa Do nosso Coração Posso ouvir um amém? Amém Simples E sincero Nós precisamos Ouvir a palavra Do Senhor Não é por obra Nós vamos conseguir Ouvir a palavra dele É por fé É por graça Eu e você Temos que entender Que Marta e Maria Eram irmãs Mas a conduta Era uma conduta Diferenciária O sacrifício eterno Foi oferecido De uma vez Por todas Nessa noite Aceite a graça Do Pai Aceite a presença Dele aqui Você que ainda Não fez Esta confissão De entrega O pastor Falou Corretíssimo Não adianta Você querer Entregar Bens materiais Ele quer cuidar De você Faça algo Entrega A ele E ele vai Nos purificar De todos Os nossos pecados Em Lucas 41 E eu estou terminando É o penúltimo versículo E o prometido Cumprido Está escrito assim Respondeu o Senhor Marta, Marta Você está preocupada E inquieta Com muitas coisas Todavia Apenas Uma É necessária Maria Escolheu A boa parte E esta Não lhe será Tirada Nesta noite Eu e você Escolhemos A melhor parte Neste culto De ação De graças Nós escolhemos Ouvir A adoração Ouvir Aos testemunhos Ouvir A palavra Este culto De agradecimento Eu e você Escolhemos A melhor parte Joelma Você escolheu A melhor parte Aleluia Quando você foi Para São Paulo Deus estava Te preparando Quando ele Te trouxe de volta Ele já te trouxe Pronto Eu não sabia Que você ia entrar Na nossa família Mas Deus sabia E tem um propósito Tem um propósito Que eu estar aqui Falando isso agora Porque Deus Tem muito mais Para fazer Na tua vida Na vida Da sua família Na vida Do seu esposo Do meu cunhado Vanderlito Deus tem muito Para fazer Amém E eu tenho certeza E eu sinto No meu coração A alegria De Deus Pelo teu gesto Pelo teu carinho E eu sei Que o Vanderlito Meu cunhado Preparou milímetro Por milímetro Não para agradar Quem está aqui Ele queria confortável Não é confortável Mas Tudo foi para Deus Amém Tudo é para Deus Nada é para nós Que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe A tua caminhada O teu caminho É longo Mas é um caminho Abençoado E quem está falando isso Não é o pastor Jorge É Deus No testemunho Que ele vai dar Na tua vida Aleluia Amém Se dentro Desta garagem Eu me recordo Da manjedoura Onde o Senhor Nasceu Porque ele nasceu Numa manjedoura No estado E hoje Essa garagem Deixa de ser um local Para guardar uma roda Para guardar um milho Para ser A casa De oração E de agradecimento De Deus Amém Curte sua cabeça Em nome de Jesus Deus amado Obrigado Senhor Por esta noite Obrigado Senhor Porque Tudo o que aconteceu Aqui Pai Veio do seu coração E nós estamos aqui Pai Para te agradecer Este culto De agradecimento Cada vida Cada testemunho E eu sei Que cada um Que está aqui Agora Tem um testemunho De vida Nós não temos Tempo de ouvir A todos Mas o Senhor Conhece cada história O Senhor Deu A cada uma A sua vitória Amém Pai Se tem alguém No nosso meio ainda Que não tem Esta certeza De lhe servir De andar contigo Senhor toca no coração Desta pessoa Para que esta pessoa Possa partir de agora Não deixar este momento Passar em vão Porque muitas vezes Pensamos Ah daqui 10 anos Eu faço isso Mas o amanhã Ninguém sabe O que nós precisamos É servir a ti E eu sei que o Senhor Tem pressa Deus Eu sei que o Senhor Tem pressa De ter o nosso coração Em tuas mãos Amém Se tem alguém No nosso meio Que hoje Quer fazer uma oração Para a partir de agora Seguir o caminho Do Senhor Todos estão Com os olhos fechados Mas se tiver alguém Aqui levanta a mão Levanta a mão E diga assim Olha Eu hoje Quero servir ao Senhor Eu estou fazendo Um apelo Por Deus Para que esta pessoa Possa vir para o caminho Que me salvou Da morte Para o caminho Que me tirou Da libida Para o caminho Que me tirou Do lixo Porque o céu É onde nós vamos Permanecer Na eternidade Nada neste mundo Nós podemos pensar Em trocar Pela vida eterna É verdade Jovem Adulto Mais idade Se você ainda não serviu O Senhor Se você está aqui Levanta a sua mão Não tenha vergonha não Estão todos com os olhos fechados Se você quer receber o Senhor Levanta a sua mão Nós vamos fazer Nesta oração Não deixe passar a oportunidade É sempre Deus Não é o homem É sempre Deus Que vem buscar A minha E a sua vida Eu agradeço a oportunidade Joel Deus tem muito Para fazer Na tua vida E na vida Do mandeloito Amém Que a sua família Seja testemunho De tudo O que vai acontecer Daqui pra frente Depois desse culto De agradecimento Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém A força que vem Do teu espírito É a luz que ilumina Meu ser E me faz cantar Me faz viver E me enche Do teu poder Do teu Do teu